Olá, aqui é o Cristian Fernandes e eu quero falar com você a respeito de como evitar erros de amor com crianças e adolescentes. Então, numa série de vídeos a partir deste, a gente vai analisar esse assunto. A gente vai analisar basicamente se as nossas atitudes podem influenciar crianças e adolescentes a utilizarem álcool e outras drogas. Será que nossas atitudes têm esse poder? Será que a gente, de fato, influencia crianças e adolescentes que convivem com a gente a utilizarem álcool e outras drogas? Então, é isso que a gente vai ver nessa série de vídeos e eu quero começar isso com uma pergunta para você. Você já abusou de uma criança? Hum, é uma pergunta difícil, né? Será que a gente abusa de crianças? Será que você já abusou de uma criança? O que vem na sua mente assim que eu faço essa pergunta? Normalmente, o que vem à mente é a forma mais falada de abuso, que é o abuso sexual. Só para que a gente entenda essa questão. Números dos Estados Unidos, que têm, na verdade, uma realidade muito próxima da nossa, mostram que uma em cada três meninas são abusadas sexualmente. E um a cada seis meninos são abusados, tiveram contato sexual com um adulto. 15% dessas vítimas, vítimas principalmente de estupro, estão abaixo dos 12 anos de idade. Você convive com uma criança de 12 anos de idade? Pode imaginar o que é isso? E os maiores abusadores, claro, são homens. Os heterossexuais, sexo masculino, são normalmente os maiores abusadores. As meninas, essas pesquisas mostram, A idade mais comum para início do abuso é 3 anos de idade. 3 anos de idade. E a idade média é 8 anos. Então, com essas idades, crianças, principalmente meninas, sendo abusadas. Bom, o que acontece? Normalmente, a família escolhe não ver essa realidade acontecendo. Ainda mais quando o abusador é alguém da família, é alguém conhecido, um amigo, alguém próximo, ou mesmo ali um integrante da família, um pai, um tio, uma pessoa muito querida. A família escolhe não enxergar essa realidade. E é claro que a criança, ela é muito vulnerável a uma pessoa com a qual ela tem a proximidade. A alguém da família ou a alguém que ela conhece, que a família confia. A criança tende a confiar em pessoas que a família confia. Claro, a gente não pode deixar de lado também que hoje, uma grande realidade são os contatos pela internet. Crianças, adolescentes sendo seduzidas por adultos na internet que se fazem passar por crianças, por adolescentes também, marcam encontros e acabam abusando a partir desse contato inicial que pode acontecer na internet. Então, casos de abuso dos chamados predadores estão aos montes, por aí é uma situação para nós prestarmos bastante atenção. Por que que normalmente a criança não conta o que está acontecendo? Porque, primeiro, ela tem medo. Medo de que se ela conte, ela possa ter uma consequência daquilo. E, claro, o abusador, ele por mais que não ameace, mas ele transmite uma ideia, uma sensação de que a criança corre algum risco se ela contar. Segunda coisa, a criança tem vergonha da impotência. Ela se sente impotente diante do que aconteceu e se sente envergonhada por não ter podido evitar aquilo. É claro, a criança não consegue elaborar aquilo que aconteceu. Ela não deveria ter vergonha daquilo, mas ela não consegue elaborar isso e fica com vergonha. Outra coisa, a criança ainda quer manter o amor, ainda quer manter a proteção daquela pessoa. Por mais que ela tenha sido abusada, mas ela ainda sente amor por aquela pessoa e, em muitas situações, ainda sente que está sendo protegida por aquela pessoa e não quer perder, seja esse amor, seja essa proteção. E, por fim, a criança, ela se sente, em muitas situações, culpada pelo que aconteceu. Ela acha que ela seduziu, que ela atraiu aquele adulto, que ela atraiu aquela situação por alguma coisa que ela fez. Mais uma vez, a criança não tem maturidade para elaborar o que aconteceu naquela situação e acaba pensando assim. Qual que é a solução para isso? A solução é nós aceitarmos essa realidade, se ela está acontecendo, e nós agirmos. Nós denunciarmos. Hoje, no Brasil, existe o DISC-100. O DISC-100, ele atende denúncias de casos de abuso, de diversos tipos de denúncia, mas esses casos de abuso, principalmente de crianças e adolescentes, podem ser denunciados. É um sistema completamente seguro. A pessoa pode levar as informações com tranquilidade, que esse caso, primeiro, vai ser levado adiante, que vai existir um anonimato. Bom, abuso sexual. Mas será que abuso é apenas o sexual? Claro que não. E nós vamos ver uma série de coisas. Mas, outro tipo de abuso que é muito comum é o abuso físico. Crianças que são abusadas, que são agredidas fisicamente e que são agredidas de maneira desproporcional, em excesso, repetidamente, ou de forma mesmo desproporcional para a situação que possa ter acontecido. A criança faz uma bagunça, quebra alguma coisa, faz uma situação e é agredida. Ou mesmo crianças que são agredidas de forma repetida, torturadas mesmo, de forma constante, de forma repetida. Tem situações, tem relatos onde a criança foi ou é abusada fisicamente durante anos e anos. Então, uma forma de abuso que a cultura ou algum problema mesmo daquele adulto que está ali diante da criança pode levar a essa atitude. Então, a gente até precisa se remeter à legislação, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 245, onde é dito que um professor, uma pessoa que tenha contato, um médico, um professor, um responsável pelo estabelecimento de saúde, um estabelecimento de ensino fundamental, pré-escolar, enfim, uma educação infantil, creche, a pessoa tem obrigação de comunicar uma autoridade competente em casos desse tipo de abuso. Até mesmo de suspeita desse tipo de abuso, de maus tratos, abuso sexual, enfim. Então, tem por obrigação denunciar para que essa criança possa ser protegida. Muitas vezes a criança só vai conseguir sair de uma situação dessa quando alguém denuncia e quando ela recebe uma ajuda que vem de fora. Bom, será que abuso é apenas o abuso físico, apenas o abuso sexual? Eu vou falar de algumas coisas rapidamente agora, situações que podem acontecer no dia a dia, alguns exemplos apenas. Falar mal de outras pessoas na frente da criança, na frente do adolescente, falar mal principalmente de parentes, de amigos, sei lá. Às vezes, falar mal da sogra. Que situação é essa? Porque a sogra é quem? A sogra é a avó daquela criança que está ali ouvindo. Ela também ama a avó, na maior parte das vezes. Então, como é que fica essa situação de ouvir os pais, os adultos que estão ali falando mal de alguém? Ou fazendo fofoca, contando mentira? A criança está aprendendo, claro, com isso. Aprendendo com a prática da fofoca, aprendendo com a prática da mentira. Isso nunca vai ser positivo para essa criança. Outra situação, se usar de gestos ou de termos obscenos, de palavrões, de insultos, de termos depreciativos. Esse exemplo vai ser transmitido ali para a criança e, claro, a tendência é que ela repita isso. A gente fala muito de bullying hoje em dia. Onde normalmente começa esse bullying? Normalmente começa nas nossas casas. A gente mesmo, até achando que é por brincadeira, enfim, eu já tenho uma certa idade, na minha época, se chamava de choquito, se chamava de palito de fósforo. Como é que a criança lida com isso? Ah, mas eu estou só brincando com a criança. Calma, não é tão simples assim. Isso pode ter um efeito sobre essa criança. Choquito, palito de fósforo, baleia, voz de maritaca, não venha com essa voz de maritaca. Isso muitas vezes pode, por anos, representar um problema emocional, uma situação emocional na vida dessa criança e desse adolescente. Ou falar algumas coisas. Por que você não faz tal coisa como homem? Ou homem não chora? Que ideias são essas? O que é fazer uma coisa como homem? Será a forma como o menino está brincando? Que ideia isso pode transmitir para ele que ele não é homem? Que ele não consegue fazer coisa como homem? Que ideia, que reflexos pode ter na vida dele? Ou essa ideia de homem não chora? Que situação? Como que ele vai lidar com as emoções a partir daí? Muitas vezes tentando inibir as emoções, tentando esconder emoções e perdendo exatamente essa espontaneidade de falar das suas situações. Outra questão que acontece muito, aplicar castigos desproporcionais à idade ou à maturidade da criança e do adolescente. O castigo tem que levar em consideração a capacidade que a criança tem de entender aquilo. Será que aquele castigo, se é que ele é necessário, ele é suficiente para que a criança entenda com a maturidade que ela tem ali naquele momento? Com aquela idade que tem naquele momento? Ou mesmo aplicar castigos sem uma análise sensata da consequência? Sei lá, como são às vezes expulsões da escola? Quer dizer, vai ficar três dias sem ir na escola quando a escola faz isso? A criança vai adorar aquilo, né? Muitas vezes. Ou os pais fazerem isso, ah, mas então você fez isso, eu vou deixar você sem ir na aula de, sei lá, de música por uma semana. Será que isso é bom? Porque, o que que acontece? Ah, você tirou uma coisa boa, né, que a criança faria para muitas vezes até ela ficar em casa, assistindo televisão, né, fazendo uma coisa pior. Bom, outra situação, fazer promessas como consequência de uma atitude, seja uma atitude boa, seja uma atitude ruim, e não cumprir essa promessa. Dizer para a pessoa, olha, se você for bem na prova, eu vou no fim de semana, no domingo, fazer um passeio com você no zoológico. E aí a criança vai maravilhosamente bem na prova, chega, te mostra, ai, que bom e não sei o que, e chega no fim de semana, chega no domingo, você inventa uma desculpa, ou você simplesmente finge que nada aconteceu, né? Que consequência? Que valor a sua palavra está tendo naquele momento diante da criança? Ou de uma atitude ruim, olha, se você fizer isso, eu vou deixar você sem televisão, sem videogame durante uma semana. E aí passa dois, três dias, você já se arrepende, ah, pode assistir televisão, pode ir no videogame. Qual o valor que a sua palavra tem naquele momento? Tem esse bem antes de dar a palavra, para que você não tenha que deixar a sua palavra de lado. A criança vai encarar a sua palavra como algo sem valor, e em algum outro momento ela vai lembrar que a sua palavra não tem valor. Outras coisas, criticar, criticar constantemente, mas nunca elogiar quando faz certo. Isso parece uma tendência normal, né? Nossa, comum, né? A criança faz uma coisa errada na escola, a gente critica. A criança faz uma coisa errada em casa, a gente critica. A criança tira uma nota baixa na escola, a gente critica. Mas e quando ela faz uma coisa certa? E quando ela tira uma nota boa, e quando ela faz uma coisa certa na escola, por que a gente não elogia? Que hábito é esse de valorizar apenas as coisas ruins? Nós precisamos refletir sobre isso, né? Muitas vezes, e uma coisa que me parece ser cada vez mais comum hoje em dia, defender a criança da realidade da vida. Não deixar a criança ter contato com a realidade, proteger, não deixar que ela enxergue as dificuldades que a sociedade tem. Essa sociedade que ela vai ter que encarar, né? Deixar a criança dentro de uma bolha. Essa questão não vai ser positiva para a criança. Por quê? A sociedade vai poupar? A sociedade nos poupa? Naturalmente que não. A criança, no momento em que tiver que encarar, a sociedade vai enfrentar dificuldades, né? Por que? Protegê-la. Então, essas são apenas algumas coisas que nós abusamos das crianças, né? Nos próximos vídeos eu vou falar de outras situações. Então, nesse era isso que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, clique em gostei aqui, deixe seu comentário para que a gente troque ideias, para que eu possa até pensar em outros temas para os vídeos. E aproveite e se inscreva no canal ou na nossa página do Facebook para que você possa receber as informações sobre os próximos vídeos. É isso. Um grande abraço.